Oi, a ONU quer falar com vocês. É sobre vidas negras. Meu nome é Rafaela Silva, tenho 25 anos, venho da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Fui a primeira atleta brasileira campeã mundial e olímpica de judô. Já imaginou te encararem como suspeita por causa da sua cor? Isso já aconteceu comigo, se chama filtragem racial. Acontece na rua, durante as abordagens policiais, mas também acontece no sistema de justiça. Na prática, quer dizer que a cor também pesa na hora de indiciar e julgar as pessoas. Isso precisa acabar. Por isso que eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras, pelo fim da filtragem racial por mais igualdade. Vidas Negras, junte-se à ONU, compartilhe essa ideia.